Salve galera, do Clássico Planet na Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui os novos itens que lançaram na temporada e mostrar como é que eles funcionam, tá? Mano, está realmente muito incrível aqui a geladeira, tá? O depósito já tem vídeo no canal mostrando como é que ele funciona, você está chegando através deste vídeo na descrição, vai ter a playlist completa com toda a série aqui dessa temporada 16 para você poder estar acompanhando, se tiver alguma dúvida provavelmente eu já tenho gravado lá, beleza? E essa geladeira galera, para quem não sabe, para a gente conseguir ela, é necessário que você faça aqui as missões da semana 2, tá? Semana 1 ela vai entregar aqui o depósito, creio que a maioria já deve ter concluído, né? Se não tiver concluído aí, ainda dá tempo para concluir, e a segunda semana saiu recentemente aqui, ontem em live a gente pegou esse item aqui, tá? Eu ia gravar um vídeo, porém a gente estava em live, foi muito facinho mesmo, ensinei várias dicas lá, mostrei várias estratégias, Acabei de publicar um vídeo ali com o segredo das missões do Odyssey, como que você faz para estar limpando lá e conseguindo bastante coisa, então é bem interessante você ir lá e acompanhar para você ver como que faça e caso você estiver tendo alguma dificuldade para passar esses levels aqui, tá? E a geladeira galera, ela serve para armazenar muitas coisas aqui, tá? Eu tirei aqui, ó, eu trouxe alguns baús aqui também para a gente poder estar testando aqui algumas coisas, e se liga nisso daqui galera, olha como é que está, meu inventário está lotado, certo? Esse daqui também tem algumas coisas, comida, peixe que eu deixei aqui, aqui cheio de comida, coisa para cachorro, deixei tudo ali misturado, e olha isso aqui galera, sucesso demais, não é? Fala a verdade, mano, aqui dá para a gente armazenar muito desses itens aqui, agora deixa eu fazer uma, deixa eu testar aqui esses peixes aqui, ó, putinha, vamos ver, é, vamos colocar esse bagre, vamos ver se essas coisas aqui, elas também vão caber nessa geladeira aí, tá? Aqui galera, uma coisa que o bar também dá para a gente estar armazenando essas coisas aqui, isso aqui não vai, tá? Esse champanhe aqui que eu tinha da outra temporada, eu não sabia, mas dá para armazenar aqui também, se caso você ainda tem da temporada anterior, tá? Então, confirmado, os peixes também funcionam, tá? A gente consegue estar colocando os peixes aqui tudo, ó, esse aqui ele não vai, esse aqui é da temporada passada, peixes com malha, É, mano, para que que eu guardei esse peixe, que é o pior peixe da sua, você nunca viu nada pior em sua vida, não, nem na geladeira ele, ele, ele dá para colocar, mano, o peixe é ruim mesmo, hein? Vamos ver, isso aqui também dá, tá, ó, então tem os peixes tudo aqui em suas categorias, fora aquele peixe estragado ali, né, que eu não sei nem porque ele está aqui, já era para eu ter jogado fora, ainda tem muitos dele, Não é necessário, os peixes, por enquanto eu vou deixar aqui, é, esse depósito, ele é muito legal, porém eu achei que ele deveria caber um pouquinho mais, né, que nem, é, a mesma coisa do bar, né, se a gente parar para observar, mano, o depósito que cabe bastante, olha isso aqui, galera, é 300 de cada, vamos tentar encher aqui, ó, era, opa, aqui, é, não, é esse baú aqui mesmo, é, vou colocar tudo aqui, ó, pode ver, mano, Mano, isso aqui vai liberar um, 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 um espaço enorme na base da gente, tá, galera, muito espaço mesmo, agora eu acho que eu já peguei tudo, tá, e olha aí, pronto, desativar aqui o WhatsApp, mano, não sei se fica, mesmo, é, chegando mensagem, então, olha isso aqui, galera, toda a comida que a gente tinha praticamente na base, a gente consegue, tá, mas não dá para você colocar milho também, várias outras coisas, o depósito aqui, olha como é que ficou o depósito, tá, galera, ele cabe muitas coisas, placa, ferro, Mano, tá incrível, essa atualização aqui, eu juro dizer que a Kephyr realmente, ela acertou em fazer essas coisas aqui, tá, o milho, se a gente quiser estar colocando lá também, ele vai caber, tá, ó, dá para a gente estar armazenando aqui, eu vou aproveitar que eu estou mostrando o vídeo aqui, opa, peraí, ó, não dá, tá, galera, ó, a gente arrasta, ó, meu maldo que está soltando aqui, né, eu não, tá, ó, ele veio 20 certinho, certo, Então, vamos colocar isso aqui, ó, ó lá, o milho a gente também consegue estar armazenando aqui, tá, se caso você tivesse interesse aí, beleza, eu estava com um monte de comida na base, e agora, olha aí o tanto, ganhei uma prateleira, ganhei duas prateleiras, para falar a verdade, porque essas comidas aqui, elas estavam aí armazenadas nos outros locais também, tá, vamos colocar aqui, aproveitar, galera, vou mostrar um pouco aqui o layout da base, eu vou gravar um vídeo atualizado mostrando, agora que eu aprendi a como mudar isso aqui pelo computador, tá, ó, e aqui é como que está ficando a base, tá, com esses novos recursos aqui, essas, esses brotinhos, né, que dá para a gente poder estar colocando aqui na base, ó, olha como é que ficou bem legal, tá, vamos colocar aqui agora para você ver a parte da mobília, certo, se dá para descer um pouquinho mais, beleza, ó, para a gente ver bem de cima mesmo o esquema de como que está a base aqui, certo, ó, beleza, galera, então um vídeo bem rapidinho aqui mostrando para vocês como que funciona aqui a geladeira, comenta, eu quero saber aí o que, o, 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 o que você achou, você gostou dessa geladeira? Vale lembrar que está falando, ó, a gente já tem o bar para armazenar as bebidas, tem também isso daqui para estar armazenando as comidas, e tem também o depósito para a gente estar armazenando madeira, pedra e tudo mais, tá, lá no laboratório tem um outro item que a gente consegue, mas é um pouquinho mais difícil, galera, vai armazenar kits de primeiros socorros, dataduras, se você não viu ainda, eu vou ver se eu gravo um vídeo mostrando esse recurso aí, porém, é só para quem faz o laboratório, beleza, ó, olha o Nildark mandando salve ali, tamo junto, beleza, e se caso você gostou aí, galera, e quer apoiar o canal aí também muito mais, considere realizar um pix que está aí na descrição para você poder estar ajudando aqui o canal, beleza, vale lembrar que é muito importante a sua presença aqui, a sua avaliação, a sua inscrição e o seu compartilhamento, isso ajuda demais o canal, beleza, galera, então tamo junto, um grande abraço e fui!